A subcomissão de resíduos sólidos realizou a última audiência pública do ciclo de debates sobre a política nacional de resíduos sólidos. Pesquisadores e técnicos do governo destacaram a importância da gestão e do planejamento, bem como da busca de novas tecnologias para que o país tenha êxito no tratamento adequado de resíduos. O representante do Laboratório de Resíduos e Áreas Contaminadas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo destacou a importância de gerar tecnologias inovadoras para o êxito da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O desafio, segundo ele, é como gerar menos volume de resíduos, mais degradáveis e de menor periculosidade. Se o resíduo for de boa qualidade, eu tenho uma reciclagem mais fácil, uma boa reciclagem com menos risco, menos periculosidade e tenho menos resíduo. O professor Waldir Schauke, da USP, falou da importância da gestão e do planejamento para o tratamento adequado dos resíduos. A gente tem gestor de recursos hídricos, que é já um termo bastante utilizado e muito forte. Nós temos que ter gestores de resíduos sólidos. Todos os municípios, a primeira coisa que tem que fazer é o diagnóstico de todos esses resíduos, para a gente depois saber o que nós vamos fazer. Neymar Anhão, do Ministério do Meio Ambiente, lembrou que a exigência de substituição dos lixões por aterros sanitários traz embutida uma série de exigências na coleta e na destinação adequada dos resíduos. É fácil fazer o aterro. O difícil é chegar ao fim como um aterro sanitário. Agosto desse ano é o prazo estipulado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos para a substituição de todos os lixões do país por aterros sanitários. Quatro anos se passaram desde a aprovação da lei. Mas ao final da sexta audiência pública, promovida pelo Senado sobre o assunto, permanece uma dúvida. Os mais de cinco mil municípios do país vão conseguir fechar os lixões dentro do prazo legal? Nós iremos aprovar o relatório no mês de julho e esperamos que, juntamente com o governo, nós possamos discutir o não adiamento desses prazos, para que as pessoas se sintam responsáveis e cumpram o que é a legislação. Se nós estivermos admitindo a possibilidade de prorrogação, nós estaremos contribuindo com um desserviço para o cumprimento da legislação.